Oi, pessoal! É ótimo estar aqui com vocês! Seja bem-vindo ao canal Nossas Raízes, que tem por intuito contar um pouco da história de negros ilustres, que fizeram e fazem a diferença em diversos campos da sociedade. Deixe o seu like, se inscreva no canal se gostar do conteúdo ou para nos fortalecer e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Hoje, vamos mergulhar na vida fascinante e na carreira brilhante de um dos pioneiros do rock and roll, Frankie Lyman. Preparem-se para descobrir a jornada de um verdadeiro prodígio musical que cativou corações em todo o mundo. Ele foi um cantor e compositor americano. Frankie Lyman nasceu em 30 de setembro de 1942, no Harlem, Nova York. Desde cedo, ele demonstrou um talento incrível para a música. Aos 12 anos de idade, ele formou o grupo de teenagers com seus amigos da vizinhança, e logo eles estavam fazendo ondas na cena musical local. Em 1956, Frankie Lyman e os teenagers lançaram um hit que os catapultou para a fama, Why Do Fools Fall In Love. A música conquistou as paradas de sucesso e se tornou um hino do rock and roll da época. Frankie, com sua voz distintiva e presença de palco cativante, se destacou como um verdadeiro ícone. Apesar de seu sucesso, a vida pessoal de Frankie foi marcada por desafios. Ele lutou contra o vício em drogas e teve dificuldades para lidar com o estrelato repentino. Esses problemas eventualmente afetaram sua carreira e relacionamentos. Depois que Lyman seguiu carreira solo em meados de 1957, tanto sua carreira quanto a dos teenagers entraram em declínio. Em 1968, Lyman foi encontrado morto aos 25 anos no chão do banheiro de sua avó devido a uma overdose de heroína. Lyman foi introduzido posthumamente no Rock and Roll Hall of Fame em 1993 como membro dos teenagers. Sua vida foi dramatizada no filme de 1998 Why Do Fools Fall In Love. Apesar de sua vida curta, Frankie Lyman deixou um legado duradouro na história da música. Sua influência pode ser ouvida em artistas que vieram depois dele, e suas músicas continuam a ser amadas por fãs de todas as idades até hoje. Frankie Lyman foi muito mais do que apenas um ícone do Rock and Roll. Ele foi um talento prodigioso, cujo impacto na música ainda é sentido hoje. Sua história é um lembrete de que o brilho do talento pode ser acompanhado por desafios pessoais, mas também é uma fonte de inspiração para futuras gerações de músicos. E assim concluímos mais um vídeo contando um pouco da vida e carreira de Frankie Lyman. Espero que tenham gostado de aprender mais sobre esse lendário artista. Não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Você gostou do conteúdo? Então siga o canal e dê o seu like para mais histórias incríveis como esta. Até a próxima!